Aqui está o grupo Major! Para poder seguir, unante en el camino, quise ser Pude estar conmigo, la negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar, ni estar conmigo Listo, que estoy de Cali llamando, Listo, que en Nueva York esperando, Listo, cabina automarcando, Listo, y al cero un hombre canto, Listo, Medellín, Medellín Música Música Me parece que es la bandera musical en términos de salsa de Colombia Aparte de eso, he tenido la oportunidad de compartir con ellos en varias ocasiones Además son unos grandes músicos, son unas tremendas personas Y yo felicito a Jairo y a todos esos muchachos Música 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 Tudo isso e mais hoje Quisiera devolver Para poder seguir será importante Poner a paz e salvo em minha consciência O bem por cima de tudo como é sencille Para poder seguir E que me atenda Seré eu luz como faro referência Mejoraré a letra para que me entenda Para poder seguir Habrão razões Seré esclavo de minhas próprias convicções Repartiré meu pan Em iguais proporções Para poder seguir Habrá um motivo Que não tenha nada que ver com o olvido Se no passado Não diria que vivido Obrigado Aplausos 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 e Zipeco presenta excusas a melhor orquesta desse gênero do mundo, com o respeito que me merecem muito a orquesta mas para rebaixá-la não há cinco orquestas no mundo como essa a meu modo de ver, é a melhor do mundo mas rebaixá-la não há cinco no mundo Jairo tem a inteligência de saber que ele é o grande compositor não o grande show no escenario o grande show permite que o façam seus músicos ele é tão inteligente que sabe que o êxito da orquesta está em sua inspiración mas não o que ele logra no escenario aqui pode que pegue de indiscreto com ele mas isso demuestra que é inteligente até mesmo eu não conheço nenhuma orquesta no mundo tampouco que todo o que toque seja tudo absolutamente tudo o que toca é ele quando você está criando junto a Caña de Azúcar, junto a esta terra verde, junto a la cálida Cali, Buenaventura, todas essas cidades tão lindas, e encontra que o Grupo Nietzsche recoge isso, esse isso e é mais, pois definitivamente você não tem outra opção que quererlos com o coração e sentirse muito Vallecaucana e muito fan de Nietzsche. Aí no Grupo Nietzsche está identificado o colombiano, sua alegria, sua categoria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto que foi tão reconhecido e que nada falha, é um dos músicos importantes que temos aqui em Colômbia, entregando um novo LP a as pessoas me parece grandioso. Ele é um mestre, é de o melhor que temos em um exponente colombiano, que devemos sentir-nos orgulhosos e, na verdade, estou muito feliz de o que acabo de ouvir hoje. É histórico, nós temos gravado totalmente, porque... E tudo o entregue, tudo se o di, e não sei por que foi. Nós temos compartilhado mil coisas, temos compartilhado muitos triunfos, alguns sem sabores, mas, sobre todo, é um tremendo músico. Música 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 O único doutor do amor é o Grupo DJ! A ver... Aqui está o Grupo DJ! A ver...